Galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um addon aí muito legal para o nosso MCPE E esse addon aqui, rapaziada, vai ser o addon aí de mochila que atualizou aí, beleza? Então, mano, tá bem top esse addon aqui Eu já trouxe esse addon aqui recentemente e ele atualizou aqui então pra nova versão, beleza? Então, mano, você pode instalar aí de boa no seu mundo que vai funcionar, tá? Quando você for instalar, você lembre sempre, cara, de ativar aqui então As opções experimentos pra funcionar em 100% Ativa todas essas aqui, ó, que eu ativei, tá, ó No caso, essas seis aqui, beleza? Então, aquelas duas últimas ali, ó, não precisa, tá? Esse addon aqui tem craft, então, mano, vê o vídeo todo aí até o final Porque eu vou ensinar pra vocês a como tá fazendo e também a como tá utilizando Já que tem meio que uns macetezinhos aí Pra você tá colocando aí a sua mochila, né, pra você tá tirando Então é importante você ver o vídeo todo aí até o final, tá? Então já vai deixar o seu like no vídeo e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E sem mais oração, bora começar aqui então a tabernissadon que tá muito top E bora começar aqui então, galera Lembrando, cara, que o download vai tá aí na descrição aí pelo site aí do criador, tá? E se você não conseguir baixar, você pode comentar aqui embaixo Ou então me chama lá no meu Instagram que eu te ajudo aí a tá baixando, beleza? Se você não sabe instalar, né, cara, como tá colocando no seu mine aí Você faz o seguinte, você assiste aí o vídeo que eu vou deixar pra vocês na descrição ensinando, tá? A como tá colocando dentro aí do seu mine, beleza? E é isso então, né, galera, bora dar uma olhada aqui então nessa mochila que tá muito legal Ela vai tá aqui então na parte aqui, ó, dos mobs, tá? Olha isso, mano, que no caso é essa aqui Aí você pode colocar aqui então ela no chão, tá? Já começa aqui então colocando ela aqui então no chão Ela é muito bonita, ó, meio que em 3D, bem top, ó Olha isso, rapaziada, tem muito detalhezinho nela aqui, ó, bem legal, tá? E ela é meio que uma mochila aí, cara, pra você... é de aventura, tá? Então é meio que uma mochila aí de aventura Olha isso, tem até um baúzinho ali, cara, olha que bonitinho Então se você ir observando aqui então os detalhes Você vai tá vendo aí, cara, que ela tá bem legal, tá? E pra você colocar aqui então a mochila É só você olhar aqui então para baixo, tá, ó Dessa forma Vem aqui então e segura aqui então na mochila Calma aí, ó, com o shift, beleza, ó Aí pronto, você vai tá aí colocando a sua mochila, tá? E olha isso, mano, é meio que uma mochila realmente de aventura Ela fica bem grande aqui, né, cara? E bem top, beleza, ó Fica muito legalzinho aqui então no seu corpo Então ela realmente é meio que uma mochila de aventura Já que ela é bem grande, bem topzinho Então aperta o shift, cara, pulou Pronto, você tira aqui então a mochila, tá? O bom que você pode chegar aqui então perto, ó Tá fazendo o que você quiser aí, tá? Que ela não vai tá vindo aqui então para as suas costas É só se você vir aqui, ó, apertar shift e segurar Aí sim ela vai tá vindo aqui então para as suas costas, beleza? Então aperta o shift, é, pulou No caso segurou, né? Calma aí, apertou shift Pulou, você tira aqui então a mochila E você pode vir aqui então, obviamente aí E tá abrindo e tá utilizando, tá? Ela não tem muito slot, né, cara? Olha isso, ela não é tão grande assim Mas ela cabe algumas coisinhas aí É bom para você colocar no seu mundo aí survival No seu mundo aí de cidade, de aventura Tanto faz aí, beleza? E o bom, cara, e o principal, né, para mim É que você pode tá aí craftando, tá? Então você pode ter ela tranquilamente aí no survival E o mais top de tudo, cara, é que ela funciona online Eu acho, né? Ela funcionava aí online, se eu não estiver enganado Então você pode utilizar aí então com os seus amigos Olha isso, mano E tá colocando aqui então o que você quiser aqui dentro, beleza? Ó, bem topzinha E addon de mochila, sem dúvida nenhuma É muito útil, muito importante você ter aí No seu mundo Você pode tá jogando o que você quiser, cara O que for Que é importante você ter uma mochila aí No seu mundo aí do mine, beleza? Então é isso, rapaziada Esse aqui então é o addon, tá? Então como eu falei, cara O download vai tá aí na descrição Baixa aí, vale muito a pena, tá? Não conseguiu baixar, cara? Pode comentar aqui embaixo Ou então me chama Se eu não consegui ver o seu comentário, né? Me chama lá no meu Instagram Que eu te ajudo aí a tá baixando, beleza? Presta lá e vou deixar como eu falei O vídeo aí na descrição ensinando Esse addon aqui funciona em qualquer versão da 1.20, beleza? 1.20, 1.51, 1.53 Tanto faz aí Vai tá funcionando, tá? Eu tô até utilizando aqui umas shaders também Que eu trouxe aí no último vídeo Das folhas aí, né? Que eu coloquei aquelas folhas realistas E também essas shaders Que ela é bem topzinha Ela tem aqui uma água muito bonita, ó Bem legal, tá? E ela tem aqui movimentação Aqui nas folhas Olha isso, mano E também aqui nas folhinhas aqui do chão, tá? Nas folhas aqui em toda a árvore, ó E também nas folhinhas do chão, tá? Então você pode baixar também essas shaders Ela é bem topzinha Pra colocar no seu mundo aí, né? E é isso então, né, galera? Deixa o like só no vídeo E também inscreve no canal Se você não for inscrito E é isso então, né? Valeu, falouze Fui! Tchau, tchau!